O Conselho Nacional de Justiça cobrou uma resposta do governo do Distrito Federal após mais uma morte de um interno em um centro de internação na capital federal. Na última vistoria de juízes do CNJ foi constatada a superlotação no local, 350 internos, quando a capacidade seria de no máximo 150 jovens. O CNJ fez 59 vistorias no ano passado em 15 estados do Brasil. O adolescente de 17 anos foi morto pelos próprios colegas de quarto depois de uma briga. Ele foi agredido com socos, pontapés e depois enforcado com lençol. Em seguida, foi afogado no vaso sanitário. O rapaz chegou a ser socorrido nesse hospital público, mas não resistiu aos ferimentos. Dois jovens confessaram o crime na delegacia e, segundo a polícia, o motivo da discussão teria sido banal. André Gonçalves Fortunato estava no centro de recuperação de menores infratores há 19 dias, acusado de tentativa de roubo. A morte dele se soma a uma triste estatística. Em apenas dois anos, seis rapazes perderam a vida dentro da unidade. Com mais este crime, o Conselho Nacional de Justiça exigiu respostas do governo do Distrito Federal. Em 2011, o CNJ já havia realizado uma vistoria no local, onde constatou diversas irregularidades, como a superlotação. O centro tem capacidade para 160 internos e hoje abriga mais de 350 adolescentes. Além disso, a estrutura física é precária e desgastada com o tempo. Na época, um acordo foi firmado e a promessa era a total desativação da unidade prevista para ocorrer até 2014. Só que, pelo visto, é necessário medidas mais urgentes. Uma comissão formada por uma deputada federal, representantes dos familiares dos internos e conselheiros tutelares fizeram mais uma inspeção no local. O sentimento foi de que se não houver prioridade nesse projeto, outras vidas correm risco de morte. Nós temos mais três instituições e nós continuamos com o Cade com o mesmo número de adolescentes e com o mesmo nível de superlotação. Isso significa que nós estamos falhando nas políticas em meio aberto, nas medidas socioeducativas em meio aberto, onde está havendo também muitos assassinatos.